Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. 66 mil vagas vão ser abertas para a formação de estudantes de licenciatura e de professores que atuam na educação básica. As bolsas da CAPE somam mais de 325 milhões de reais para a formação de professores. Esses editais ajudam a corrigir problemas históricos da educação brasileira. Professores atuando numa área de formação diferente da qual ele foi formado. Então, com isso, a gente vai corrigir um problema e vai aperfeiçoar a formação do professor. Vamos também atuar com os professores em serviço, aqueles que já estão contratados na rede, mas com dificuldades de formação. Então, a CAPE coloca polos de educação à distância, polos presenciais, envolve as universidades no processo de formação. O Governo Federal ampliou em mais de 70% o número de vagas custeadas para as comunidades terapêuticas de acolhimento a pessoas com dependência química. Com isso, o total de vagas deverá passar das atuais 11 mil para cerca de 20 mil no ano que vem. Nós estamos em plena epidemia. É um assunto grave. Precisa aumentar as vagas. Na verdade, precisava ter 40 mil vagas, 50 mil vagas. Nós estamos chegando a 20 mil aí por causa das nossas limitações também financeiras. A gente poderia ter, se dependesse da gente, tinha muito mais oferta. Então, nós temos uma lei, realmente uma lei que avança em relação às leis anteriores e que constitui as comunidades terapêuticas como um braço da terapêutica, do tratamento, do acompanhamento, dessa luta toda que a gente tem contra as drogas. O navio polar Almirante Maximiano, da Marinha do Brasil, que ajuda nas buscas do avião chileno desaparecido na segunda-feira, recolheu itens pessoais e partes da fuselagem compatíveis com a aeronave Hércules C-130 da Força Aérea do Chile. Os objetos estavam a 500 quilômetros de Ushuaia, na Argentina, no Estreito de Drake, trecho que separa a América do Sul da Antártica. A região é conhecida por ser uma das mais turbulentas do planeta. O navio da Marinha do Brasil permanece na área da busca de novos destroços. Duas lanchas auxiliam no trabalho. 38 pessoas estavam a bordo. O governo brasileiro também enviou um avião de busca para ajudar na operação. A gente fica por aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Nos vemos então na próxima edição. Até lá!